Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal, nossa sim, porque o react aqui é meu, mas a escolha é de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia vir de novo galera, e ativando esse sininho aqui, o vídeo sai no canal e vai diretamente pra você. Então bora ativar lá. Gente, o Cid acabou de soltar uma música. Então bora hoje, James Cid, ansiedade gera depressão, bendita gravadora. Cara, eu sou muito fã do Cid, porque o Cid anda numa linha do rap, que não é o rap da mídia, é o rap da verdade. É aquela letra que você vê, é bem letrada, entendeu? Você vê a letra e já quer ser uma pessoa melhor, cara. É letra foda, é aquilo que você tá sentindo. É raiva, é ódio por esse mundo, tá péssimo. É amor ao próximo, é você querer ajudar, é você ser humano, entendeu? Você vê esse tipo de música do Cid, entra. E você quer passar isso pro próximo, pra alguém que você conhece, pro seu círculo de amizade. Só pra você ser alguém melhor. Então as músicas do Cid, cara, sinceramente, desde que eu conheci o Cid, eu amo. Eu amo o estilo de rap dele, o Tavinho aí tá na mesma linha. Cara, então eu acho muito foda. Ele acabou de lançar esse clipe, então bora lá reagir junto comigo, não vi. Tô louca pra ver, gente, então bora reagir. E... Foi. Eu tô numa crise de ansiedade que não mais passa, cheguei no fundo do poço. Antes eu cantava até de graça, hoje pra sair de casa é mó esforço. Antes o mundo era tão colorido, hoje tá tudo tão cinza. Antes eu era tão divertido, hoje eu tô tão ranzinza. Antes gostava de roda, de rima, gente, muvuca, contato. Hoje eu prefiro minha mina, minha cama, uma série, meu quarto. Eu perdi minha paciência ou a esperança, minha essência ou a segurança. Não sei se eu amadureci ou se fiquei chato. Para de tentar me ligar, me chamar pra sair, convidar pra te ver. Tu não tava mais lá quando eu fudi minha vida e entrei na deprê. As melhores coisas que eu fiz na minha vida é difícil saber. Mas acho que foi mandar gente igual tu e se fuder e parar de beber. Cansei de gente falsa, interesseiro, que é meus status ou meu dinheiro. Fala logo e sai gelo, que eu não te aguento mais. Hoje eu sou outro homem, mais inteiro, sem paciência e em guerrilheiro. Fiz minhas balas e larguei meu desespero, eu não aguento mais. Do fundo do poço essa vista é dark. Igual Joana, eu saí da lama e se tu me ame, então não me ataque. Deixa que eu faça a minha parte. Tô há uns anos me dedicando pra esse trabalho mal remunerado. Com um bando de filha da puta que é mal amado. Vim dizer que eu tô errado sem ter ideia do que eu passei durante meu ano passado. Eu ri, chorei, falei, errei, voltei atrás. Vi, senti, amei, trai e perdi a paz. Me escrevi, gravei, lancei, vendi demais. Fui subir, cantei, aprendi como que faz. Eu confiei em gente falsa. E a cicatriz emocional que isso me deixou. É o motivo pelo qual eu nunca vou sorrir à toa e nunca vou chorar na frente de quem nunca me abraçou. Ai, gente, eu juro que eu queria espetar mais. Cara, que foda, acabou. Ou, eu tenho certeza, galera, que quando eu tô aqui reagindo, vocês tão reagindo aí junto comigo. E cara, aí, é bem o que eu falei, sabe? O Cid usa a verdade. E ele tratando uma, como eu posso falar, uma doença dessa nova era. Ansiedade, depressão. Cara, tem que tomar muito cuidado. Ela vem em silêncio e quando você já viu, já atacou a pessoa por inteiro. Então, eu não vou pegar a letra, sabe? Não vou pegar uma palavra-chave pra gente discutir. Eu só quero falar o seguinte. É... O mundo tá tão imundo que muitas vezes as palavras machucam mais do que qualquer coisa. Se você não gostar de alguma coisa que você tá vendo, que você tá escutando, seja a música, seja o jeito da pessoa, respeite. Você não é obrigado a gostar de nada, mas a outra pessoa também não é obrigada a escutar palavras que vão machucar, entendeu? Se o que você não vou falar não for mais belo do que o silêncio, se caia. É só isso que eu tenho pra falar. Cid, você é foda, cara. Não tem nada pra falar de você. Continue com o seu rap. Continue na sua linha. Não mude. Cada um tem um rap e o seu rap, cara, é foda. É aquele rap que mostra pra gente a verdade. Mostre que a gente tem que ser um ser humano melhor nesse mundo imundo que tão transformando hoje em dia. Porque o mundo tá cada vez pior, galera. E se você não mudar por si próprio... Você só vai... Então é isso que eu tenho pra falar, cara. Fiquei fascinada com o clipe. Amei. Amei tudo. Bendita gravadora é muito foda, cara. Parece que ela... Parece não. Todos os clipes que eu vejo nessa gravadora, ela tá na mesma linha, sabe? Rap e verdade, rap e verdade, rap e verdade. Cara, e é isso aí. Então, amei. Muito obrigada, Cid. A sua voz é do... Nem tem o que falar. Aqui, voz perfeita, cara. Dicção sinistra. Clipe perfeito. Tudo perfeito. Letra perfeita. Tem que ser escutada mesmo. Colocada aqui, ó. E colocada em prática. Muito obrigada por ter falado sobre essa doença aí que fica escondida, mais que do nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bora pra próxima. Deixem mais músicos que vocês querem reagir junto conosco. E é isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe o like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia, eu vi de novo. E bora pra próxima. Tchau. Tchau.